Em Teoflotone, a guerra contra o Aedes aegypti já teve início. O município está em alerta. Os índices de infestação dobraram. Fantoni Peço chega com uma reportagem. O banner exposto na Praça Tiradentes indica a evolução rápida do mosquito Aedes aegypti em Teoflotone. Foram 64 notificações por dengue e 12 por chikungunya nas primeiras semanas do ano. O que mais preocupa as autoridades é o número no topo do cartaz. Lira 4,5. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental, o índice de infestação do mosquito em Teoflotone dobrou. Em outubro, no Lira de outubro, era 2,4. Agora 4,5. Isso pode se justificar por conta que em outubro do ano passado a cidade vivia numa condição de seca e agora, depois das festas de final de ano, férias escolares e três semanas de chuva, o mosquito realmente se espalhou pela cidade. Coordenadora de Vigilância Ambiental, Marisa, confirma a suspeita que o comportamento de parte da população em dois meses e a chuva fizeram o Lira dobrar em curto espaço de tempo. Nós tivemos esse período de chuva, né? Então a gente tem essa questão de muitos moradores ter viajado nesse período e aí o retorno pode ter deixado aí vasilhas, alguma garrafa ao ar livre, que deu essa questão da lava. E nós temos aí um índice que sempre bate pra gente, que é o A2, que são os tambores que ficam no chão para armazenamento de água. Esse índice aí é sempre alto porque são alguns bairros que têm aquela questão da falta da água e que o morador armazena aquela água para utilizar, né? Para lavar uma roupa, para tomar um banho. Então esse A2 que a gente fala, tambor, né? Que fica no solo com armazenamento de água, ele sempre tem um índice alto de lavas encontradas. Pneus e lixo acumulado nas ruas podem ter contribuído para aumento de notificação nos bairros Viriato e São Jacinto, segundo Marisa. Sexta-feira, dia 26, nós estaremos no Viriato realizando o projeto Troca-Troca, onde o morador leva a garrafa PET, a latinha e a gente troca por material escolar. Está ocorrendo no São Jacinto uma intensificação das áreas onde foi com um índice maior de lira, né? Que são 20 quarteirões naquela área de São Jacinto, com retirada de material que pode acumular água que pode fazer o criador do mosquito. Quem passou pela campanha educativa na praça foi atendido por profissionais de saúde. Na Blitz, motoristas e passageiros receberam material sobre o combate ao inseto que transmite dengue, zika vírus e chikungunya. A técnica de enfermagem vestida de fêmea do Aedes aegypti diz que as pessoas precisam ter mais cuidados para evitar surto de dengue na cidade. Algumas pessoas estão ainda descuidando. Não está fazendo o papel lá bonitinho, que é não deixar a água parada, procurar não deixar o acúmulo também dos lixos, as garrafas, em todos os lugares o acúmulo de água, com as chuvas, as lajes, nós que não estão cuidando totalmente. Por isso que está crescendo essa quantidade. Mas eu acho que deveria, sim, todos ter a consciência do grave problema que é as consequências da doença. Recomendação de mosquito. Recomendação do mosquito. Se vacilou, o mosquito ficou. Marisa espera que a população faça o dever em casa. Aproveitar as férias para eliminar focos do inseto transmissor da dengue antes do retorno das aulas e do carnaval. Hoje nós estamos realizando uma orientação para a população, através do apoio da polícia militar, que com esse panfleto vai dar todas as orientações de 10 minutinhos, que vai sair da residência, parar um momento dentro de casa e verificar se tem água parada, se tem uma calha entupida, se tem uma caixa sem tampa que o vento levou. Então, assim, essa orientação hoje é para a conscientização dos moradores aqui da cidade. Música 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 Música